Chegaram no Brasil as melhores baterias para sistema de energia solar off-grid, motorhome e sistemas de armazenamento em geral. São baterias montadas de 24 volts, 12 volts e células individuais. Com estoque aqui no Brasil, cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, com envio em até 24 horas. Vou te apresentar os modelos que estão disponíveis aqui, as características de cada célula e cada bateria dessa e já informo, a minha já está a caminho. Comprei minha bateria montada para meu sistema de energia solar off-grid, 24 volts, 100 amperes hora, com BMS interna e vocês vão conhecer já já aqui no canal em funcionamento, fazer todos os testes com ela. Bateria top da Kimbo. Vamos conferir agora os modelos, mas só para efeito de informação, vou te mostrar aqui alguns modelos que estão disponíveis no momento antes de falar a característica de cada uma dela. Tem a bateria montada de 24 volts, 100 amperes hora, com células grade A, BMS interna, 5 mil ciclos de carga e descarga. Se bem utilizados, pode passar aí dos 13.7 anos. Tem bateria de 12 volts, 100 amperes hora, com também 5 mil ciclos de carga, ou seja, quase 14 aninhos aí se bem utilizada. Essas duas primeiras na caixa plástica, plastic box. Tem a bateria também de 12 volts por 200 amperes hora, com 6 mil ciclos, mais ou menos 16.43 anos de duração se bem utilizadas. Também disponível a bateria montada de 12 volts por 100 amperes em caixa metálica metal box, 6 mil ciclos, também aí próximo dos 17 anos de duração. Tem ainda células disponíveis, packs de 4 células, como essa de 4 células de 105 amperes hora, de 4 mil ciclos, células de 304 amperes horas, de 280 amperes hora e de 280 da marca Ever e Calbee. Tem bastante variedade aí com estoque no Brasil. E também tem algumas opções com entrega Rio, vindo da China, com um preço mais barato. Você compra, eles enviam de navio aqui pro Brasil, depois de um tempo, eles enviam via transportadora pra sua casa. Vou explicar já já esses dois métodos e como eu adquiri a minha bateria. A minha foi pedida alguns meses atrás no método entrega Rio. Comprei, veio da China de navio, durou um bom tempo, quase aí mais de 90 dias. Chegando agora na cidade do Rio de Janeiro e São Paulo, fui informado que a minha bateria foi despachada hoje. Olha, Tarsísio, a Kingo recebeu as baterias no seu estoque Brasil, Rio e São Paulo, e agora está enviando pra casa de todas as pessoas que compraram aí há meses atrás com entrega Rio. E também estamos disponibilizando algumas com entrega imediata para venda aqui no Brasil. Ou seja, esse estoque é limitado, com envio à transportadora em até 24 horas a partir da compra. Hoje esse estoque possui várias unidades disponíveis aqui no Brasil. Compra envio imediato. Mas uma boa parte dessa vai ser enviado também àqueles que já compraram com entrega Rio alguns meses atrás e que vai ser despachado tudo agora. Então, corre e garanta a sua bateria montada. Agora vamos ver algumas das características de algumas baterias aí disponíveis com estoque no Brasil. Lembrando que todos os links estão na descrição do vídeo. Vou falar aí da bateria que eu comprei. Estou esperando chegar, que já mandaram via transportadora local nessa data e a qualquer momento chega aqui pra gente aqui no canal. A bateria que eu escolhi foi a de 24 volts, sem amperesora, plástico box e com BMS interna. É uma bateria de gradear, 5 mil ciclos, ou seja, 13.7 anos aí de duração. E eu posso utilizar essas baterias montadas em paralelo no sistema? Posso sim. Se eu quiser montar duas dessas num sistema de 48 volts, posso montar em série? Também. Posso fazer descarga 1C, ou seja, drena aí 25.6 volts, vezes 100 amperes hora, continuamente, mais de 2.560 watts hora. Posso fazer uma descarga aí contínua. E posso fazer uma recarga em meio C, ou seja, 50 amperes por 25,6 volts, um pouco mais, um pouco menos. A BMS já tá toda configurada, só chegar e plugar no seu sistema de energia solar off-grid. As baterias montadas na metalbox, ou seja, na caixa de metal, ela dispõe de BMS, display LCD e conexão via Bluetooth com o aplicativo da BMS, pra você fazer aquele controlezinho via celular. Ou seja, tem muita novidade, confira aí nos links. E sobre as compras, vai ter duas opções. Vai ter a bateria montada com estoque no Brasil, um pouquinho mais caro, e a bateria montada com reserva do Rio de Janeiro. Você compra na China, um pouco mais barato. A Kingmo manda de navio, é responsável pelo pagamento de todas as taxas, e quando chegar no Brasil, envia via transportadora para a sua residência. E eu vou deixar os dois links, tanto no Brasil quanto na China, pra você conferir. Vamos lá conferir? Chegou, 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 meu povo! Chegou a bateria da Kingmo montada, 12 volts, 24 volts, 100 amperes, 200 amperes, 280 amperes, com estoque no Brasil, zero taxa. Tem dois depósitos agora, um no Rio e outro em São Paulo. E esse videozinho de hoje, eu joguei no canal 2, o canal Energia Solar Fácil, no dia de ontem. E de ontem pra cá, já acabou uma bateria, que foi a de 12 volts, 100 amperes, a caixa de plástico, o Plastic Box, essa já esgotou. Porém, tem inúmeras outras baterias montadas em outras configurações ainda com estoque no Brasil. Mas, o número é limitado, porque a maioria dessas que chegou, vão para os pré-pedidos. Aquele que você compra, entrega Rio, aí chega no Brasil e eles vão despachar para os compradores. Aí sobrou um pouquinho, está sendo vendido como estoque Brasil imediato. Então, ainda tem vários estoques no Brasil imediato, que eles despacham até 24 horas para seu endereço. E também, vou deixar os links aí de entrega Rio novamente. Essas que você compra, o valor que está lá, eles pagam todas as taxas, tudo, não tem problema com a alfândega. Quando chegar no Brasil, eles despacham para a sua residência. Aqui em Budiz, que desse segundo loto, a tendência é diminuir o tempo, porque o outro foi mais de 90 dias só para chegar aqui no Brasil do navio. E depois a burocracia do desembarato, dos impostos e tudo mais. Aí, atrasou um pouquinho. A tendência é melhorar um pouco nesse segundo lote aí, nessa segunda remessa Rio. Mas, nesse momento, a maioria dos links, o produto já está aqui. Está no estoque Rio de São Paulo, prontinho para despachar. E também tem os links, que é um pouco mais barato, que você vai esperar esse tempo todo. Então, vai pagar mais barato por essa espera. Então, dá uma conferida, vou organizar aí na descrição do vídeo. Os que estão em estoque no Brasil e os entrega Rio. Mas, já acabou de ano para hoje, a de 12 volts e 100 amperes, plástico e box. Tem outras. Inclusive, tem packers de células também no estoque no Brasil. Dá uma conferida. Vamos ver. Quem foi? Quem foi? Chega, chega, chega. O salve ligeirinho. O seis primeiro. Nossa amiga Ailton Merreca, membro do canal. Ailton, como é que escolhe aí as centenas do sorteio dos membros? Página principal, tem uma abazinha assim, assinatura. Quando clica na assinatura, aí tem os posters do sorteio. Aí vai lá e olha o que o povo escolheu. Escolhe uma centena de 000 a 999. No momento, tem um sorteio com a lista fechada. Eu só vou divulgar esses dias aí a lista final para vocês conferirem. Se faltou alguém que não escolheu naquela lista e que não está na final, a gente corrige. Essa é a da EB3A e a PV120, que a lista está fechada e o sorteio vai ser agora. No final desse mês, setembro. E aí já vai ter o outro sorteio em dezembro. Esse aqui eu ainda não abri a lista. Da EB55. Que é essa unidade aqui que a gente vai enviar em dezembro. É do Papai Noel, sorteio de Natal. E já tem outra prontinha, que é essa aqui, essa belezurinha. Essa e mais outra. Tem duas. Essa eu não fiz vídeo no canal. Eu vou fazer esses dias, vocês vão conhecer ela aqui completinha. E tem a outra que a gente fez vídeo agora no canal, que é a C2A. Que também vai para vocês, membros do canal. Então vai ser sorteio em dezembro, provavelmente março e junho. De três em três meses, a gente vai estar jogando aí uma estação por membros do canal. Vamos lá. Nosso amigo Alôcio Marreca. Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná. Luiz Henrique Via, mão no Rio Grande do Sul. Cheio, cheio, cheio. Mário Minhajá. Sana, região de Sana. Lá em Macaia, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Lima, Sorocaba, São Paulo. Edione Lima. E nosso amigo Sérgio Ferreira, Tribobol. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Grande abraço a todos vocês. As unidades no Brasil tendem a acabar ligeiro, viu? Vamos lá. Valeu.